Oh yeah! Fala aí galera, meu nome é Patriota, e ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de caixas, aqui onde o Patriots, oh yes! Oh yes, my friends! Tem o que? Tem uma semana que a gente não abriu a caixa de guerra, semana passada eu vacilei, deixei aquela arcade cair, que a arcade me ajuda muito a fazer o farm de caixas, então eu acabei não conseguindo, porque foi uma semana muito corrida, na verdade essa semana também, ainda foi uma semana muito corrida, final de semana, mas nós temos 10 caixas aqui pra abrir, vocês estão preparados? E eu mostrei aqui o Fussone pra vocês aqui, que eu não tinha mostrado ainda ele ligado, eu deixei ele ligado aqui, cheio de luzes, mas geralmente eu deixo ele desligado, porque ó, não tô no ar, eu tô no wireless aqui ó, tô no wireless, eu tô no ar, eu vou de um lado pro outro aqui, mas vocês estão prontos? Vamos abrir essas 10 caixas aqui together? Yeah, let's do this then! Vambora! 10 caixitas aqui no Bang, tomara que dê sorte, sorte! Vambora! Deuses das caixas! Por favor, deuses das caixas! Pelo Fone novo! A estreia do Fone abrindo as caixas deveria vir pelo menos uma lendária que a gente não tem, deuses das caixas, eu acredito no poder de vocês. Por favor, uma lendária não repetida é só o que eu peço, o resto pode vir tudo azul, tudo, tudo cinza, não precisa nem ser azul, mas uma lendária não repetida. Muito obrigado! Amém! Let's go, boys! Estou ansioso pra abrir essas caixas, porque há uma semana sem abrir caixas eu fico passando mal, eu começo a me tremer, fico tendo pesadelos, lembrando que eu não abri minhas caixinhas, que é um ritual sagrado que a gente já faz aqui há meses e meses, toda semana. Pelo menos desde que eu voltei de vir. Ah, tem um ano já que a gente faz isso toda semana. Mas let's go, let's do this. Tem quase um ano, na verdade. Vambora lá, caixa... caixa... caixa número 10! Caixa número 10, boys! Let's go! Já começamos como? PÁ! Tudo repetido, ainda com a desgraça do Tobia, que a skin dele é Blah. O nome da skin é Blah. É Blah, Blizzard, o nome da skin. Blah. Um spray do Genji, uma highlight, uma, sei lá, animação de destaque do Winston, e uma victory pose, uma pose de vitória do Hanzo, e a caixa número 9, tá chegando como? Vem, caixa número 9, é muita liberdade isso, sem fio, não fios. Meu Deus, é tudo repetido, não preciso nem ver que é tudo repetido. Só pelo menos, meu Deus do céu! Na mesma posição, cara, outra cor, vai vir agora, todas as skins do Torb vão vir agora, tudo que eu já tenho, na mesma posição. Essa desgraça de novo aqui, o nome Grom, que eu não sei nem o que significa isso. Um spray da Widowmaker, 50 de Gold, e um spray da McCry. Meu Deus, caixa número 8, please! Ah, pelo menos eu já olhei direto pra ali, pra ver se não tava ali ele, mas também é tudo repetido, não, tem uma coisa que não é repetida. Dá um tempo. Eu não faço milagres. Opa! É, eu não faço milagres, pode ser, eu não faço milagres, não o tempo inteiro. Um player icon da Widowmaker, um micro-jogador da Widowmaker. Caraca, calma aí, Aerial Superiority, eu sei o que significa, mas calma aí. É, superioridade aérea conquistada, seria isso? Seria isso, activity, é como a conquista, é isso mesmo. Então, seria superioridade aérea conquistada. Eu acho que é isso na tradução pra português. Eu sei, olhando aqui em inglês, bater o olho, eu já sei o que é, mas agora, fazer a translation, la translation, meu amigo, não vai. Caixa número 7, let's go! Got it on the block. Eu tô indo muito pra trás, os grandes os caçar. Bom, não sei nem o que falar a respeito disso aqui. D.Va! Junk Rack, Victory Pose, meu Deus. Spray do Lucius. Ah, isso aqui a gente não tinha? Esse aqui a gente não tinha, pelo menos Cutting edges Cutting edges, quer dizer, cortando as pontas Cortando a ponta Ah, caraca, cara, não acredito que veio a repetida dela Não, cara, a gente já tem ela, cara Vamos lá, caixa número 6 Ah, por favor Não é possível, velho Não é possível Spray das áreas Um spray do Reinhardt Uma victory pose da Ana E um spray da deusa Tudo repetido, mano, tudo repetido Vamos lá Tudo repetido Spray do Oriça Spray do Reinhardt Uma victory pose do soldado E um spray da May Caramba, cara Só uma Só uma revistinha Foi 150, pelo menos 150 de gold Um ícone de jogador De todos os heróis aqui Repetido, né? Vai variar Eu não vou fazer malabarismo É, eu sei E um ícone de jogador De todos os heróis também Meu Deus Eu já não sei o que dizer O tamanho da tristeza O meu fone Tá colorido Please Me deu Um spray não Um spray não Uma skin da Tracer Que a gente já tem no inventório Dentro do Overwatch Meu Deus do céu, cara Eu vou te colocar no seu lugar Disse Asimetra E um spray do Junkrat Caixa número 2 Please Não vem, cara Não vem, galera Não vem, não vem Não vem Já não sei o que fazer já Caraca, cara Um spray do Junkrat Um spray do Roadhog Um ícone de jogador De todos os heróis E um spray da Sombra Tudo repetido, mano A gente já tem 50% dos itens Ai, meu Deus Essa vem Essa vem Aqui, ó Tô olhando pra vocês, ó Tá, eu consegui ver o da ponta Aqui, eu sei que não é Para Spray Ah, não, mano Que skin é essa aqui Da fara Que eu nem me lembro de tirar Copy Caraca Vai ver Acho que é o mapa Assim, acho que eu atiro Sei lá, mano Repetida Um spray de todos os heróis É o spray? É o spray de todos os heróis Um spray de Junkrat E 50 de Gold Caraca, deuses das caixas Vocês estão de brincadeira Com My Face Só pode Caraca, a gente tirou Isso Cadê? Johnny Bug Johnny Bug Essa aqui a gente não vai ter Essa aqui, falta só ela Caraca, falta pouquinha coisa Da D.Va pra gente, hein, cara Só 4 skins só Nessa daqui Como é que a gente não tirou Nenhuma dessas aqui? Ah, essa aqui a gente não vai tirar Ah, não, agora vai dar pra comprar ela, né Em breve Eu quero saber quanto é que vai custar Isso daqui Acredito que vai dar pra comprar ela Então eu vou tentar comprar O máximo que eu conseguir Dependendo do preço também, né Das coisas, né Eu vou tentar Bom, é isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado Isso daqui foi mais uma Abrindo as caixas Não demos muita sorte Eu fiquei um pouco triste, sabia? Fiquei um pouco triste Eu deixei o fone todo ligado Eu tava todo animado Falei, caraca Agora vai Agora vai Vai vir Vai vir E não veio nada, cara Tô todo colorido à toa É isso daí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Bola díssimo Deixa o seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou O que você achou da nossa sorte A gente chegou num nível Que é um nível difícil, cara Um nível difícil é raro As coisas virem não repetidas Se inscreve no canal Se você não é inscrito Eu perderia o vídeo E esse é o próximo episódio Valeu Tchau Tchau Tchau